Como é que sim? Com essa subida profissional, chegar aqui é aprender muito com os profissionais e aproveitar essa oportunidade o máximo possível. São sete anos aqui dentro do clube, agora colher os frutos que eu vim fazendo a cada ano. Espero um contato muito bom, fazendo várias amizades, ainda mais com o Fábio Santos, Mansu e Danilo, que são jogadores da minha posição, e aprender muito com eles também e também poder ajudá-los.